Muito bem, meus jovens. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Antes de começar, nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas. Partização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisico-química A, facultando o seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. E assim, se vocês não quiserem aparecer na aula, por favor me avisem para que eu possa removê-los na edição. Hoje nós vamos falar sobre a terceira lei da termodinâmica. Nós vamos falar hoje sobre uma lei que dizem, né, os estudos da termodinâmica, né, que é uma lei peronomútil, que na verdade seria uma consequência fática da entropia. Mas, essa discussão, né, desse sexo dos anjos não pertence aqui a gente, né, que, de fato, a gente importa para a gente saber, é o que ela significa na prática para todos nós. Então, na aula passada, nós falamos sobre entropia nos sistemas PV, onde nós temos pressão, pressão de pressão e volume. Falamos da dependência da entropia com pressão, volume e temperatura. Vimos como o equilíbrio químico ocorre em termos de entropia. Também nós falamos da definição da energia de Gibbs, que é uma consequência direta da definição de entropia, certo? Muito bem. Então, falando particularmente sobre a terceira lei, como vimos, a entropia diz respeito à distribuição de energia térmica a uma dada temperatura. Todos os processos químicos e físicos possuem uma entropia constituída, sejam nas reações químicas, e, como nós vamos ver adiante, sejam nas transições de fase. Também, a entropia pode ser considerada, de forma intuitiva, como um grau de dispersão energética da matéria. Como nós já falamos anteriormente, não existe um entropiômetro, uma substância que irá medir a entropia do sistema, porque vai precisar medir tanto a entropia de si próprio, quanto a entropia da vizinhança. Portanto, a dificuldade da entropia se dá justamente por ser uma quantidade intangível. Portanto, a gente pode ver a entropia dessa forma intuitiva, como o grau de dispersão energética da matéria. Portanto, quanto menor for a dispersão da energia na matéria, menor será a sua entropia. E vice-versa, quanto maior for a dispersão energética, maior vai ser a sua entropia. Diferentemente da entropia, a entropia de uma substância simples não é igual a zero, pois a estrutura química depende fortemente das entropias, dos processos que a formaram. Então, por exemplo, qual a entropia de uma barra de ferro pura? Se nós pensarmos no processo de obtenção de ferro, o ferro metálico não é naturalmente encontrado na natureza, uma vez que o ferro, sendo metal, ele tem uma tendência muito grande a perder elétrons. Então, é um elemento com baixa eletronegatividade. E, por conta disso, como a sua estrutura eletrônica permite muito mais perder elétrons do que receber de fora, a sua tendência é se oxidar. Portanto, o que permite, então, a redução do óxido de ferro, da corrosão, do produto de corrosão do ferro, para ferro metálico, são duas maneiras. Ou via metalurgia, via processos em que há a redução do óxido de ferro via monóxido de carbono, ou então por processos eletroquímicos, em que nós realizamos um trabalho externo sobre a reação química e os elétrons são forçados a entrarem dentro dos orbitais atômicos do ferro. Então, são essas duas maneiras que se obtém ferro metálico. Como o óxido de ferro é, normalmente, a forma mais comum de obtenção de ferro, em termos aqui de mineração do oramento, podemos pensar na seguinte maneira, nessa seguinte reação. Então, essa é uma reação metalúrgica, que ocorre lá a 1.400, 1.500 graus Celsius. Então, nós temos o óxido de ferro na presença do monóxido de carbono. Então, nós temos o ferro sólido mais o CO2. É uma reação bastante interessante, porque o monóxido de carbono possui essa estrutura de Lewis. E aí, o que vai acontecer? Como o carbono possui um par de elétrons tão ligantes, então ele vai roubar, digamos assim, vai reagir com o oxigênio dentro do óxido de ferro, e aí vai haver uma troca eletrônica. Os elétrons que estavam no óxido de ferro vão para o ferro, e o oxigênio que, teoricamente, ficaria positivo, seria reagido com o monóxido de carbono, e por isso que você tem a formação do dióxido de carbono. Então, ele é um agente oxidante muito intenso e muito utilizado dentro da indústria metalúrgica. Sendo assim, nesse tipo de reação, nós temos a formação do ferro metálico. A entalpia do ferro é nula por se tratar de uma substância simples. Ou seja, não há qualquer energia útil disponível após a reação. Quer dizer, após a reação do ferro. Ou seja, o ferro, como ele está estável, ele não tem nenhuma capacidade de doar calor para a reação, porque ele está absolutamente estabilizado. Contudo, a estrutura cristalina do ferro metálico não é perfeita e possui muitas falhas estruturais que, dentro da engenharia de materiais, nós chamamos de discordâncias. Então, quando você tem uma discordância, você discorda do outro. Então, esse, inclusive, é um termo que é muito interessante. Discórdia. São dois corações afastados. Dix, de dois. Cordes. Dois corações separados. Então, discordância. Não é exatamente o coração na estrutura química, mas são estruturas que são diferenciadas dentro do crescimento do cristal. Isso é interessante porque, se nós analisarmos dentro de como que a estrutura química do ferro se organiza, nós temos aí várias direções cristalográficas. E isso é um característico do ferro que nós chamamos de policristalino. Então, normalmente, em estruturas policristalinas, ou seja, estruturas com discordâncias estruturais, permite que haja diferentes condições entrópicas. Quer dizer, se nós temos muitas discordâncias, nós temos muito potencial para que haja corrosão. Por quê? Se a entropia fala justamente da expansão da energia de um dado sistema, se nós temos rachaduras, se nós temos diferenças de planos e tudo mais, todo esse acúmulo de discordâncias gera um fator de entropia, um fator de desorganização. Por isso que, naturalmente, quando há corrosão, nós temos um processo espontâneo, que é justamente a consequência das somatórias de essas e outras condições experimentais. E, por conta disso, a sua entropia jamais será nula, simplesmente por se tratar de uma substância simples. É nesse sentido que podemos enunciar a terceira lei da termodinâmica. Se um sólido ideal, quer dizer, um sólido sem discordâncias, estiver no zero absoluto, a sua entropia é nula. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos definindo o que é um sólido idealmente cristalizado. Quer dizer, quando um sólido idealmente cristalizado não possui discordâncias, significa dizer que não existe entropia nessa estrutura. Portanto, sua entropia é zero. Então, vamos considerar, dentro da variação de entropia, um processo isobárico, a partir do zero absoluto até uma temperatura T. Vamos calcular a variação de entropia nesse processo. A mudança de entropia vai ser ΔS vai ser igual à entropia da temperatura que eu desejo calcular menos a entropia no estado zero. Então, nós já sabemos que ΔS representa a integral de zero a T Cp sobre T dt. E aí, ao final, nós temos que a entropia, a temperatura T final vai depender da entropia inicial mais a integral de Cp em relação a T. Então, vamos analisar o seguinte. O valor de Cp sempre vai ser positivo. Se no zero absoluto a entropia de um sólido ideal é nula, todo sólido não ideal possui entropia necessariamente diferente de zero. Portanto, nossa, desculpe. Nas condições padrão, ou seja, para ação ATM, concentração 1 mol por litro, a entropia absoluta pode ser obtida em qualquer tipo de processo. Então, vamos supor que um determinado líquido esteja sendo evaporado sob pressão constante. A sequência de fenômenos que ocorrerão durante o processo será quando nós temos um processo líquido-vapor, o líquido para o vapor é justamente um processo de ebulição, portanto, nós inserimos uma temperatura de ebulição. Já o processo inverso, vapor para líquido, nós temos uma condensação. E a partir de então, quando nós temos uma temperatura de condensação, nós temos aí esse processo ocorrendo. A entropia que envolve a transferência de fase será a entropia de ebulição. Então, em ebulição nós temos aí duas etapas, que é justamente o que envolve o líquido e o vapor. E nós aqui precisamos inserir as entropias de cada situação, a entropia do líquido e a entropia do vapor. Como a transferência de calor ocorreu sob pressão constante, então nós temos, na verdade, a variação de entalpia nesse processo. Então, quando nós tratamos da condensação da substância, nós estamos envolvendo aí o calor de condensação, que nada mais é do que a variação de entalpia padrão de condensação. Como é uma função de estado, a entropia total vai ser o quê? A entropia da ebulição mais a entropia da condensação. Somando todas as etapas, nós temos a entropia total do processo. As entropias da ebulição, que nós já calculamos aqui, e a entropia da condensação, que nós já sabemos aqui. A gente consegue calcular a entropia absoluta de uma forma bem simples, analisando as tabelas que mostram as entalpias padrão de reação. Vocês estão vendo que tem esse site aqui, que é um site de uma universidade sueca, que ela é muito interessante porque disponibilizou para a gente uma tabela com as condições termodinâmicas. Então, isso daqui faz parte de um handbook, mas é um handbook só de nome, que você não carrega na mão, você tem que carregar no braço. Tem mais de duas mil páginas que falam das quantidades termodinâmicas padrão das substâncias. Então, nós temos aqui a forma molecular da substância, o nome químico, e nós temos aqui as suas quantidades termodinâmicas. Então, a gente consegue obter, a partir dessa tabela, as quantidades para qualquer reação química que nós conseguirmos calcular dentro desse contexto, desses compostos. Então, nós temos uma tabela com a entalpia padrão de formação em quilojoules por mol, a energia de Gibbs em quilojoules por mol, nós temos a entropia absoluta padrão em joule mol Kelvin, e nós temos também o valor de CP a joule mol Kelvin também. Então, nós temos, dependendo da estrutura química da substância, pode ser sólido, líquido ou gasoso, e aqui a gente consegue obter todas as quantidades dentro desse handbook. Então, se é um livro que é atualizado ano a ano, mas, via de regra, você não tem aí uma variação tão expressiva nos valores. Então, vocês podem utilizar essa tabela, caso vocês queiram aí, não somente dentro da física química, mas se vocês tiverem algum tipo aí de disciplina que exija essas quantidades termodinânicas, como na própria química orgânica. Você tem aqui alguns compostos que já estão tabelados, então é só aqui pinçar esses valores, prestando atenção na quantidade que você quer calcular. Então, é bem fácil de encontrar, você também pode achar na Wikipedia. Então, você pode também encontrar o banco de dados para substâncias puras. Então, deixa eu ver... Aqui, como é um verbês da Wikipedia, Então, vocês podem pegar todas as informações dadas aqui no verbete e, em algum lugar, ele vai mostrar onde a gente pode pegar esses dados. Então, nós temos aqui nos links externos, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Aqui nos links externos, vocês podem ver, por exemplo, o webbook do NIST, que é um órgão norte-americano, que é o Instituto Nacional de Pesos e Tecnologia de Padrões e Medidas, é equivalente à nossa ABNT, só que norte-americana. Aqui vocês terão uma quantidade de informações bem maior, porque, além das quantidades que nós já vimos, ele dá para vocês também capacidade calorífica, volume constante, viscosidade, contividade térmica, coeficiente de Jolly Thompson, tensão superficial e também velocidade do som, porque são, aparentemente não são, mas também certas coisas têm uma coisa termodinâmica, porque, querendo ou não, a velocidade do som e a tensão superficial são quantidades que envolvem energia. Então, nós temos aqui uma quantidade absurdamente grande de compostos que está aí à disposição, certo? Então, para quem tiver interesse, o site do NIST, vou deixar aqui no chat, o link do Handbooks RC que eu mostrei, já estava no slide, mas está aí, e o verbete da Equipédia em inglês sobre os dados termodinâmicos, aqui, certo? Então, voltemos. Então, é assim que a gente faz para encontrar os valores de entropia absoluta, e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês como é que usa esses cálculos, como é que a gente usa para fazer os cálculos termodinâmicos adiante, tá bom? Dúvidas, perguntas, questionamentos, tem alguma coisa que vocês querem perguntar, por favor, fiquem à vontade. Deixe-me continuar. Deixe-me continuar. Muito bem. Então, vamos lá. Não custa nada repetir. Se vocês tiverem algum problema no meio da aula, vocês podem me interromper e perguntar, tá? Muito bem. Então, vamos calcular a variação de entropia padrão a 25 graus Celsius. Então, para nós foi dada a seguinte coisa. Calcule a variação de entropia e de entropia da reação a seguir. Nós temos o óxido de ferro, na presença do monóxido de carbono formando o ferro metálico e o CO2. Então, nós vamos fazer o quê? Primeiramente, nós vamos balancear a equação. Ou seja, nós vamos relembrar nossas aulas de química fundamental e vamos aqui fazer o balanço de átomos de um lado e de outro e verificar se os coeficientes de cheque-o-méticos obedecem às leis de Lavoisier, que são as leis ponderais. Ou seja, a quantidade de produtos tem que ser igual à quantidade de reagentes e vice-versa. Segunda coisa a fazer, consultar os valores de entropia e entropia padrão para a reação. E a terceira coisa a fazer, calcular a variação das quantidades pedidas que são entropia e entropia. Então, primeiramente, vamos balancear a equação. Então, o balanceamento de reações químicas não é exatamente uma coisa tão fácil assim, mas a gente pode sempre utilizar o método de tentativa e erro. Então, vamos fixar o ósido de ferro como sendo um mol. Então, se eu tenho um mol de ferro aqui, perdão, um mol de ósido de ferro e eu tenho aqui o índice 2 que pertence ao ósido de ferro, nós temos 2 ferros para cada 3 oxigênios. Então, nós temos, na verdade, 2 ferros ali sendo formados. Se nós temos 2 ferros formados, nós temos que ter também 3 oxigênios por conta de 1 mol de ferro. Porém, a gente não pode fazer essa conta porque nós temos que contabilizar o oxigênio dentro do monóxido de carbono. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que contar os 3 oxigênios que já estão pertencentes a 1 mol do ósido de ferro juntamente com o oxigênio do monóxido de carbono. No lado dos produtos, como não temos, como somente o dióxido de carbono tem oxigênio, daí o ferro está reduzido. Então, praticamente, nós temos somente oxigênio no CO₂. Então, se nós temos 4 oxigênios desse lado, então, nós temos que ter 4 oxigênios desse lado. E nós temos aqui que ter 2 carbonos. Só que 2 carbonos vai desbalancear a equação. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode pensar de uma outra maneira. Então, a gente pode fixar o número de carbonos. Então, vamos dizer que nós temos aqui 2 carbonos. Então, 2 CO aqui. E aqui nós teríamos 2 dióxidos de carbono. Aí, formariam 4 oxigênios. Só que nós teríamos aqui do outro lado, 2 oxigênios. Aí, nós teríamos perdido o balanceamento. Então, o que a gente faz? Então, vamos colocar 1 ferro aqui. E vamos colocar 3 monóxidos de carbono. Que aí, totalizariam 6 oxigênios. E aí, quando a gente faz isso, nós temos 6 oxigênios aqui, 6 oxigênios desse lado, 3 daqui e 3 do CO e 3 carbonos. E aí, vamos contabilizar todo mundo. 2 ferros, 3 carbonos, 6 oxigênios. Então, aqui não é 1. Aqui é 2. Então, 2 ferros, 3 carbonos e 6 oxigênios. Agora sim, nós estamos com a equação balanceada. Então, a proporção 1, 3, 2, 3 para essa reação. Então, calculamos a quantidade de substância na reação. Agora, vamos utilizar aquelas tabelas para pegar os valores de entropia e entalpia. Então, já fiz isso para vocês. já peguei as quantidades das entropias das substâncias envolvidas. A entropia eu já calculei. Perdão, não calculei, mas eu já peguei aqui. Eu já peguei também as entalpias. Como ferro, substância simples, então, a variação de entalpia, não entropia, de entalpia, é nula. E aí, terceira coisa a fazer, vamos calcular a variação das quantidades pedidas. Então, o que vai acontecer é que, quando eu calcular a variação de entropia padrão, vai ser o quê? Duas vezes a entropia padrão do ferro, mais três vezes a entropia padrão do CO2, menos uma vez a entropia uma vez a entropia padrão do ósseo de ferro, mais três vezes a entropia padrão do monóxido de carbono. E aí, a variação de entalpia vai ser, lembrando sempre que ela é produtos menos reagentes, então nós vamos ter três vezes a variação da entropia padrão do CO2, menos a variação que é uma vez da variação da entropia padrão do óxido de ferro, mais três vezes a variação da entropia padrão do monóxido de carbono. E aí, vamos pegar as quantidades? Então, ΔS fica igual a quanto? Eu vacilei aqui porque eu devia ter deixado as quantidades já, mas a gente já resolve isso agora. Então, vamos fazer aqui uma nova janela e a gente divide assim e, opa, quase as quantidades aqui. Então, pronto. Aí, o ΔS será o quê? Três vezes CO2, 213,8. Aí, nós temos 641,14, mais duas vezes o ferro, 27,3, 54,6 menos 146,4, que é a entropia do ferro, mais três vezes a dor de óxido de carbono, 238,8, 641,14. Errei aqui em alguma coisa, errei, eu peguei do CO2 e não do CO2. Então, 197,7. Agora sim, 593,1. E a variação de entalpia vai ser três vezes a do CO2, do CO2, 393,5 vezes 3, 1180, na verdade, 1,18, vezes 10 a terceira, menos entalpia do óxido de ferro, menos 11,18,4, mais 3 vezes a entalpia do CO. Então, 3 vezes 110, 380, 0,5. Na verdade, menos, né? Menos 331,5. Muito bem. E aí, o que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos essa conta para resolver, e lembrando que as unidades têm que ser coerentes entre si, todo mundo aqui no ΔH está em kJ por mol, e aqui em ΔS está em kJ por mol. Então, vamos aqui calcular primeiro ΔS, 54,6 mais 641,14, 146,4 mais 593,1, então, memória menos a resposta, menos 43,76 Joules Kelvin por mol. E a variação de entalpia, deixa eu limpar a memória, é 11,18,4 mais 331,5 Então, 1,18 menos, né? Então, menos bem aqui. Menos 1,18 elevado à terceira mais resposta. Então, nós temos aí que a variação de entalpia é mais 269,9 kJ por mol. Então, vejam só, nós temos aqui um valor muito positivo para a variação de entalpia, mas um valor negativo para a variação de entropia. Então, o que significa dizer que a reação de redução do ferro, metalurgicamente falando, é uma reação endotérmica, você precisa absorver energia para que essa reação ocorra. E como a formação de uma fase mais organizada, então, nós temos aí que a variação de entropia se torna negativa. Então, é por isso que nós temos esse valor menor do que zero na variação de entropia. Então, nós vimos até agora como calcular a entropia para temperaturas de referência a 25 graus Celsius. então, como é que a gente faz para determinar a entropia em diferentes temperaturas? Como a entropia é fortemente influenciada pela temperatura, uma vez que a própria definição de entropia ds é igual a q sobre t, então, nós temos aí uma dependência evidente da entropia sobre a temperatura. E aí, isso também é uma consequência da terceira lei da termodinâmica. Como toda reação química traz uma variação de entropia, como a gente observou na reação anterior, podemos escrever o seguinte, a variação de entropia padrão vai ser o quê? A entropia dos produtos e a entropia dos reagentes. Quando a gente faz uma derivada implícita em função da temperatura, quando consideramos a expressão constante, nós chegamos nessa equação diferencial, ou seja, ds, dt, a p constante vai ser igual à variação da entropia dos produtos em relação à temperatura menos a variação de entropia dos reagentes em relação à temperatura. Mas a gente sabe que ds, dt, e a p constante significa dizer capacidade calorífica à pressão constante dividida pela temperatura. E aí, nós temos o quê? Ao substituir dentro da expressão das derivadas, nós temos uma variação das entropias, perdão, não das entropias, mas das capacidades caloríficas à pressão constante. e a partir daí, a gente tem uma equação muito parecida à equação de Kishof, que nós vimos na entalpia, e no final, quando a gente resolve a equação diferencial, nós chegamos que a variação de entropia a uma temperatura final vai ser igual à variação de entropia de uma temperatura inicial mais a resolução dessa integral. caso a variação da capacidade calorífica seja independente da temperatura, ela se torna uma constante e aí sobra a integral de T₀ a T como sendo somente uma função de um logaritmo. Então, fica mais simplificado para calcular a entropia em qualquer outra temperatura nessas condições. Então, olha só. como nós já calculamos a variação de entropia naquela reação da redução do ósseo de ferro, basta então que agora coaculemos a entropia a uma temperatura diferente a 60 graus, agora coletamos o valor de Cp. Como a gente sabe que a variação de Cp corresponde à somatória do Cp para ambos produtos com seus coeficientes checométricos menos a somatória dos coeficientes com seus coeficientes de checometria do Cp dos reagentes, então o que vai acontecer é que Δ Cp padrão vai ser o quê? 3 vezes a capacidade calorífica do CO2 mais 2 vezes a capacidade calorífica do ferro menos 1 vez a capacidade calorífica do óxido de ferro mais 3, lá no Ceará, 3 vezes a variação da capacidade calorífica do monóxido de carbono. Então trazendo mais para cá para ficar mais organizado, ΔC Ppadrão vai ser 3 vezes a capacidade calorífica do dióxido de carbono cadê ele? Está aqui 37,1 então 3 vezes 37,1 mais 2 vezes capacidade calorífica do ferro cadê ele? Cadê ele? 25,1 menos Bom gente, desculpe, está coçando o tempo todo no nariz mas é porque acho que estou com alguma crise elétrica e isso está me incomodando muito então percebam tanto essa coceira incomoda um bocado mas vamos lá Onde é que eu estava? Sim, faltou aqui calcular dos produtos então quem são os produtos então 2 vezes opa acho que eu investi né é investi então nós vamos calcular agora dos reagentes então qual é a capacidade do óxido de ferro está aqui 143,4 mais 3 vezes o do monóxido de carbono está aqui 29,1 29,1 e aí vamos calcular este breguete vamos aqui limpar a memória 143,4 mais 3 vezes 29,1 37,1 vezes 3 mais 25,1 vezes 2 então vamos fazer a diferença dessas quantidades então a variação de CP ficou menos 69,2 J por mol e aí nós vamos calcular a variação de entropia padrão a 60 graus vai ser igual a de 25 que nós já temos menos 43,5 mais integral vamos calcular sempre em Kelvin 298 até 273 mais 60 373 333 delta CP que ficou negativo então fica menos o valor menos 69,2 que é uma constante TT sobre T é o que vai acontecer que nós vamos calcular na verdade isso aqui menos 43,5 menos 69,2 ln de 333 dividido por 298 e aí quando a gente faz isso vamos calcular ln dessa razão vezes 69,2 43,5 então nós temos que a variação de entropia a 60 graus significa dizer que forma 51,2 joule kelvin por mol quer dizer nós podemos potencialmente falando formar mais ferro metálico porque se é uma situação em que o processo é endotérmico se está aumentando a temperatura logo vai formar mais substâncias ordenadas e qual é a substância ordenada por excelência nessa reação é justamente o ferro metálico tá dúvidas gente vocês tem alguma pergunta alguma coisa que vocês queiram perguntar fiquem à vontade pois é eu entendo vocês eu sempre tive também esses momentos quando eu era estudante sempre tive esses momentos de de loading então faltava só ter aquele loading do youtube aqui na nossa testa mas beleza então vamos continuar agora vamos falar do equilíbrio a partir da desigualdade de clavos quer dizer equilíbrio termodinâmico nós vimos que a desigualdade de clausius levou a tendência na reversibilidade dos processos naturais então nós vimos que tds é maior ou igual que tq vamos agora substituir esse dq pela primeira lei da termodinâmica e aí a gente obtém que menos du mais dw menos tds é maior do que zero agora como nós estamos expandindo o conceito de sistema termodinâmico porque o equilíbrio químico ele necessariamente abrange outros sistemas que não necessariamente o sistema gasoso a gente pode incluir aí um termo de trabalho que não é um trabalho de compressão e expansão gasosa que nós vamos chamar de dw' esse dw' pode ser a título de exemplo um trabalho elétrico então tem uma reação química que converte a reação química de transistência de carga em trabalho elétrico e eu posso inserir dentro desse tipo de trabalho então como o trabalho total é a soma dos trabalhos que existe no sistema então nós temos aí trabalho do tipo pv que é igual a menos pdv e o trabalho não pv que é todo tipo de trabalho que não envolva compressão e expansão gasosa e aí quando a gente insere isso dentro da desigualdade nós temos esse cara aqui menos d u menos pdv mais dw' mais tds positivo maior ou igual a zero quando o processo isotérmico ocorre a temperatura se torna constante e aí a gente pode inserir a a gente pode inserir dentro da derivada da entropia a temperatura e aí nós temos tds igual a d de ts ou seja nós estamos derivando a temperatura quanto a entropia de forma implícita sendo possível inserir a temperatura no termo diferencial como eu comentei agora quando a gente resola dw o que a gente tem menos menos du mais dts é maior ou igual a dw então colocando a derivada em evidência nós temos que menos d u menos ts é maior ou igual a dw a combinação u menos ts aparece muitas vezes dentro da termodinâmica e essa quantidade é chamada de energia de Helmholtz ou a a de albeit que é perdoe o meu alemão lá do Ceará eu acho que não não é albeit é arbeit bom é por aí ou é arbeit ou é alf é um desses dois aqui se alguém souber o nome por favor me dê um toque depois para eu modificar a aula então esse asim representa a energia de Helmholtz ou a energia livre de Helmholtz em que diz o seguinte quando nós temos a variação da energia de Helmholtz negativa nós temos aí um processo um processo isotérmico nós temos aí o trabalho de um sistema termodinâmico ou seja a energia livre associada a um processo isotérmico o que significa dizer isso significa dizer que nós temos aí um processo de espontaneidade causada justamente pela combinação da entropia com a energia interna então nós vimos que a energia de Helmholtz se dá justamente nos processos em que há temperatura constante agora vamos verificar como que essas transformações ocorrem sob pressão constante agora no processo isotobárico a gente faz a mesma o mesmo artifício matemático e insere a pressão dentro da derivada do volume então nós temos dpv e aí nós chegamos na seguinte condição em que menos du mais pv menos dts é maior ou igual que dw' então o que a gente tem quando a gente coloca a gente colocou a derivada em evidência nós temos aqui justamente essa quantidade u mais pv e essa quantidade nada mais é do que a entalpia a gente reduz a equação para menos d ou seja a derivada que multiplica a expressão h menos tts é maior ou igual a dw' então a gente já sabe que h menos tts é energia de gibbs então quando nós temos um processo isobárico o trabalho de um processo de um sistema termodinâmico corresponde a variação da energia de gibbs então a energia de u delta g corresponde a energia livre associada a um processo isobárico aí a pergunta que se segue é por que saber disso então por que precisamos saber disso porque as condições de equilíbrio a rigor são definidas por um equilíbrio mecânico térmico e químico nós vamos ver isso nas próximas aulas e que sendo as energias de gibbs e hamroth capazes de definir esses termos de forma exata então a gente pode aí fazer uma combinação dessas quantidades termodinâmicas e obter assim relações que são ditas fundamentais porque a partir dessas quantidades nós obtemos muitas outras que serão úteis para nós então nós temos aí das definições de entalpias energia de gibbs e hamroth essas três equações então como vocês podem perceber elas são absolutamente intercambiáveis e aí quando a gente faz a derivada implícita dessas quantidades e quando a gente combina todas as equações nós temos aí nós chamamos as quatro relações fundamentais da termodinâmica essa daqui já é velha de guerra nossa porque corresponde exatamente a substituição da primeira lei da termodinâmica então se a gente substitui dq por tds e o trabalho por menos pdv a gente chega a primeira lei da termodinâmica em termos de entropia e variação de volume e nós temos também uma outra expressão de dh como sendo tds mais vdp d a como sendo menos stp menos pdv e dg como sendo menos stt mais vdp então como a gente já sabe que a energia de Helmholtz por depender da energia interna consequentemente depende da temperatura e do volume então quando a gente faz uma derivada exata da energia de Helmholtz e compara com a equação fundamental da termodinâmica de dA a gente obtém que a quantidade de menos ds corresponde a variação da energia de Gibbs pela temperatura e menos p corresponde a variação da energia de Helmholtz pelo volume então nós temos aí quantidades termodinâmicas que a gente consegue tirar imediatamente dessas relações também a gente consegue obter essas quantidades da energia de Gibbs fazendo o mesmo exercício a gente obtém que sabendo que a energia de Gibbs depende da entalpia então depende de temperatura e pressão e aí essas derivadas quando a gente faz a comparação entre equações a gente percebe que DGDT corresponde a entropia a menos entropia do sistema e DGDP representa o volume do sistema termodinâmico essas quantidades vão ser importantes para no futuro a gente colocar uma quantidade chamada potencial químico e o potencial químico é uma equação extremamente importante porque vai nos direcionar ao equilíbrio químico inclusive no equilíbrio termodinâmico que a gente sempre considera em outros ramos da química como por exemplo na química analítica quando a gente analisa a constante de dissociação de um ácido fraco por exemplo Ka e Kb vem justamente dessas propriedades termodinâmicas outra propriedade termodinâmica que é muito estudada muito falada mas é falada de forma qualitativa é justamente o princípio de Le Chatelier que também surge da energia de Gibbs então nós vamos ver tudo isso nas aulas de equilíbrio químico tá dúvidas perguntas questionamentos se vocês tem alguma coisa que vocês queiram perguntar fiquem à vontade está no processo de loading mas tudo bem gente não é obrigatório entender de pronto porque afinal de contas é muita é muita equação para lembrar né mas fiquem tranquilos é sempre absorvendo depois se dá essa palavra concorda então fiquem tranquilos tá sempre eu vou sempre eu vou disponibilizar essas aulas para vocês teremos também as gravações das aulas então vocês não vão estar descobertos tá bom então vamos vamos continuar então 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 energias de Gibbs e Helmholtz então o que é que significa cada coisa como as energias de Gibbs e Helmholtz são relacionadas a um processo termodinâmico qualquer então nós temos as seguintes situações quando nós temos a variação da energia de Gibbs delta G ou a variação da energia de Helmholtz delta A nós temos a condição em que ele vai ser menor ou igual que um trabalho desse sistema então o sinal menor ou igual representa duas situações termodinâmicas uma situação de equilíbrio e uma situação de não equilíbrio dentro do equilíbrio a gente já viu que quando nós temos delta G ou delta A igual a zero nós temos um equilíbrio termodinâmico necessariamente quando delta A ou delta G são menores que zero estamos calculando na verdade o trabalho realizado pelo processo termodinâmico aqui dentro da química entenda-se processo termodinâmico como sendo reação química então quando nós calculamos ou delta G ou delta A de uma reação nós estamos perguntando a seguinte nós estamos respondendo a seguinte pergunta tal reação é possível de ocorrer e se ocorrer ela ocorre de qual maneira no sentido direto ou no sentido reverso então é isso que a gente faz quando a gente calcula o delta G ou delta A de uma reação então quando nós temos uma opa então quando nós temos um gráfico de delta A ou delta G em função do tempo então nós temos um gráfico que é um gráfico parabólico e nós temos duas situações se nós aqui colocarmos uma linha separada nas duas partes então nós temos reagentes e nós temos produtos se nós calcularmos a tangente de cada uma dessas regiões então a tangente não está com delta mesmo se nós calcularmos a variação do trabalho em função do tempo negativo significa dizer que ou a variação de Gibbs ou a variação de Helmholtz vai tender a um valor negativo seja para o lado dos reagentes seja para o lado dos produtos então dw dt ou seja quando as tangentes são negativas elas vão sempre tender ao mesmo ponto que é justamente esse ponto aqui em que dw dt é igual a zero ou seja seja de um lado seja de um outro quando nós calculamos a variação da energia de Gibbs se ela tender para um lado ou para o outro se infelizir que ela vai tender para um ponto de equilíbrio certo? então como é que é o cálculo de ΔG nós estamos focando em ΔG porque afinal de contas ela é a condição termodinâmica a função termodinâmica mais cômoda que nós temos porque nós já estamos em um ambiente cuja pressão é constante que nós estamos em uma pressão atmosférica logo nós podemos utilizar ΔG de forma muito mais fácil do que ΔA porque ΔA necessitaria de um controle de volume que é muito mais difícil então sendo ΔG uma função de estado ela vai depender das quantidades final e inicial ou seja na reação química considerando o estado padrão a variação de energia de Gibbs será a variação de Gibbs padrão vai ser qual? vai ser a somatória da variação da energia de Gibbs dos produtos menos a somatória da energia de Gibbs dos reagentes portanto se a variação da energia de Gibbs da reação for negativa ela será espontânea e se for positiva não ocorrerá espontaneamente no sentido que nós estamos calculando quando a reação ocorre sobre pressão constante a gente utiliza a expressão ΔG igual a ΔH menos T ΔS para calcular a energia de Gibbs da reação convém notar que a inversão do sentido da reação também se vete no sentido do sinal da reação está repetido inverte o sinal da energia de Gibbs da variação da energia de Gibbs certo? então significa dizer se ΔG for negativo ele é espontâneo uma reação se for positivo isso quer dizer que ele pode ser negativo para invertermos a reação então mais uma vez vamos calcular a energia do cálculo de ΔG da reação nós já sabemos essas quantidades e aí vamos lá então como ΔG padrão é igual a ΔH menos T ΔS o ΔH da reação nós já calculamos 835,4 agora sim 10 à terceira joules porque nós vamos ter que colocar todo mundo na mesma unidade menos 25 graus com 273 298 vezes a variação da energia da entropia menos 43,5 joules que é o informal e aí 298 vezes 43,5 quando nós temos 835,4 elevada à terceira nós temos um valor de menos 822,44 vezes 10 à quinta joules por mol ou é opa errei aqui essa vírgula agora sim está bem colocada ou 800 menos 822,44 vezes 10 à terceira joules por mol ou quilojoules por mol então significa dizer que no sentido do CO reagindo com o ósseo de ferro para formar ferro metálico e CO2 essa reação é espontânea logo a reação inversa do CO2 reagindo com o ferro não é espontânea então agora como é de praxe vamos verificar como que a energia de Gibbs depende com a temperatura a dependência da energia de Gibbs com a temperatura ela é uma equação muito peculiar porque ela é aplicável em muitas coisas dentro da química inclusive dentro da cinética das reações químicas por se tratar de uma quantidade que é uma quantidade muito muito generalizável então a energia de Gibbs pode estar tanto na termodinâmica quanto na cinética e certas coisas a gente consegue ter uma aproximação muito boa de modelagem cinética aplicando essa equação então para que possamos analisar a dependência da energia de Gibbs em função da temperatura nós vamos considerar pressão constante então pegando aquela equação da energia de Gibbs em função da temperatura nós chegamos que DGDT corresponde a menos S como a energia de Gibbs corresponde a a diferença entre a entalpia e o produto TS quando a gente isola menos S nós obtemos G menos H dividido por T e aí quando a gente faz essa substituição quando a gente substitui menos S por DGDT então nós chegamos que DGDT a P constante corresponde a G menos H sobre T uma outra dependência de G pela temperatura quer dizer pela energia de Gibbs pela temperatura pode ser dada pela própria definição da energia de Gibbs então se nós dividimos a energia de Gibbs pela temperatura que nós vamos ter G sobre T igual a H sobre T menos S nada mais é do que dividir a equação de Gibbs pela temperatura então vamos considerar G dividido por T como sendo uma função e vamos derivá-la em função de T e aí nós chegamos nessa quantidade nessa quantidade em que nós derivamos G sobre T e aí nós chegamos a umas quantidades que são já mensuráveis por nós como por exemplo DHDP DHDT que significa capacidade calorífica a pressão constante e DSTT que é justamente a razão entre capacidade calorífica a pressão constante e a temperatura quando a gente substitui essas quantidades dentro da expressão nós na verdade estamos anulando essas quantidades porque DHDT sobra CP então sobraria o que? CP dividido por T mais DSTT também seria CP sobre T logo nós estamos elevando todo mundo isso aqui a zero e aí sobrou essa equação aqui que é a equação de Vanthoff que é a equação mais aplicada na termodinâmica e a gente vai ver o porquê disso ao longo do nosso curso de Fisicoquímica A então sobra para a gente DG sobre T sobre DT igual a menos delta H menos H sobre T ao quadrado certo? então a dependência da energia de Gibbs pode se dar por essa maneira tá bom? dúvidas? perguntas? hoje estão absorvendo alguma coisa alguma pergunta que vocês queiram saber então jovens na aula que vem então oficialmente hoje terminamos o conteúdo para a segunda P e na próxima aula nós vamos falar de como calcular como utilizar as equações termodinâmicas para os processos PV nas reações químicas então nós já vamos na semana que vem nós já estamos já na metade do semestre nós vamos falar de como que a gente calcula esse monte de e como é que a gente aplica esse monte de equações termodinâmicas dentro das reações químicas não se preocupe vai estar tudo gravadinho tudo bonitinho à disposição para vocês para realizar a prova então deixa eu derrumpir a gravação agora e aí Obrigado.